A Raquel é uma professora apaixonada pela educação física. Venho de escola pública e tive a oportunidade de estudar no cursinho do Dom Bosco. E fiquei lisonjeada em ver a organização da escola. Horários, dias de prova, material, início, término de aula. E disse depois que eu estiver formada, porque eu já entrei sabendo o que eu queria fazer, eu quero dar aula nessa escola. E quando me formei na Universidade Federal do Paraná, naquele mesmo ano, abriu-se vaga na escola Dom Bosco. Estive lá, fazendo os testes, as avaliações necessárias e tive a oportunidade de ser contratada em 1984. Veja quanto tempo! E vim desde a educação infantil, passo a passo, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, até a universidade. Então eu posso dizer que tive no Dom Bosco a oportunidade de estar presente em todas as fases de desenvolvimento das crianças. Tive meus dois filhos estudando no Dom Bosco, sendo agraciados com colegas, companheiros e hoje participando da vida deles adultos, desde aquele tempo do colégio. E hoje minhas três netas estão lá. Vejo meus dois filhos competentes, educados, profissionais de altíssimo nível, graças à oportunidade que tiveram de estudar na escola Dom Bosco. Tem uma situação que eu gostaria de contar para você. Eu sempre gostei de ser luz na vida das pessoas. Dar a oportunidade que os outros brilhem e tenham no meu exemplo esse gosto pela educação física, pela educação, pela responsabilidade do trabalho, pela ética, pela moral e ter aquele brilho nos olhos de estar na melhor escola de Puritiba. Um prazer imenso. Tive a oportunidade de conviver com professores do cursinho maravilhosos, ícones da educação, não só no Paraná, mas como no Brasil. E hoje tenho a oportunidade de desfrutar a companhia de colegas ímpares, que fizeram parte da vida dos meus filhos, fizeram parte da vida da minha família e trazem em todas as minhas conquistas só gratidão. A escola SEB Dom Bosco é carinho, é acolhimento. Ele traz o pequeno desde a fralda até a entrega daquele ser para profissional de sucesso nesse mundo globalizado.